Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de barbante. Bem poucas, mas dá pra variar bastante, né? Eu comprei esse roxo aqui, ó, 610, número 6. Olha que roxo lindo, tá vendo? Dá pra variar bem, né? Comprei também esse pink aqui, ó. Esse pink... opa, não tá focando. Eita, espera um pouquinho que ele foca. Aí, pink 550. Olha que pink lindo. Da Euro Roma, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse barbante, que ele deixa com acabamento muito bom. E também ele não mancha, né, os trabalhos. Comprei também esse aqui, ó. Esse rosa 500. Olha, rosa fraquinho, rosa quase bebê, né? Também pra tá variando aqui, ó. Fazendo uns degradê com eles. E comprei esse branco aqui. O branco é o número 200. Todos eles você vai tá usando, ó, pra quem é iniciante, ó. Aqui você vai... Quando for comprar, você olha aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui, bem aqui, ó. Tá vendo? Você vai ver a agulha que você vai usar pra tá fazendo esse tapete, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Tá vendo? É o 3,5 de crochê. 3,5. Tá vendo? Ó. Então, todos eles você vai... Pode tá usando a agulha 3,5 pra tá fazendo. E a... Pode usar a 4 também. Quem gosta de um ponto maior, né? Pode tá usando a 4. Então, é isso, ó. Eu vou tá fazendo... Vou ver se eu faço uns degradê. Vou tá usando o branco, o rosa e o pink. Pra tá fazendo um jogo de banheiro. Um joguinho de banheiro de duas peças. Vou tá fazendo essa cor. Também dá pra usar o branco, o pink e o roxo, né? Que fica bonito também. Dá pra usar o rosa, o pink e o roxo. Dá pra usar o branco, o rosa e o roxo. Então, dá pra variar bastante, né? É... Então, é isso. É pouquinho o barbante, mas... Eu falei, ah, vou mostrar pro pessoal. Que... Os barbantes que eu comprei. É... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das cores. Se gostarem, deixem aí o seu joinha, tá? O seu like pra tá ajudando o meu cantinho, o meu canal aí. É... Quem não for inscrito, eu convido a tá se inscrevendo. Ativando o sininho pra receber novos vídeos também. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Até as videoaulas. Quando eu estiver fazendo os passo a passo, eu vou... Eu vou tá usando eles, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Obrigado.